Salve, galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vamos continuar a nossa sériezinha lá do modzinho, mano, da vila, por gentileza, vamos lá, vamos lá, rapidão. Mano, me falaram, vou até editar o challenge aqui, que eu preciso colocar ele começando da rodada 0, não, da rodada 1, e eu preciso mudar o mapa, mano, o que a gente vai mudar aqui nesta brincadeira, o que a gente vai fazer, aliás. Vamos fazer o macaquinho aqui de gelo, mano, pra ver até onde ele consegue chegar, dessa vez, bufado, assim, ao máximo. Será que dá alguma coisa? Primeiramente, a gente precisa colocar aqui, né, pra poder tirar ele. Eu pretendo colocar ele mais ou menos aqui, ó, ele vai ficar com um lance muito grande, né, então, pretendo colocar ele aqui. Ahn, e eu já preciso colocar também um helicóptero aqui, já vou colocar o helicóptero, vou colocar até com perseguição, porque eu preciso mudar ele de lugar. Então, deixa eu colocar aqui, ó, rapidão. Só pra tirar ele, beleza, tirou, era o que a gente precisava. Ele caiu num lugar bem ruim, inclusive, agora o que a gente vai fazer? Vai tirar ele daqui, colocar aqui no alcance dessa vila. Agora a gente vem aqui, opa, essa vila, olha, tá com alcance bem legal. Vamos colocar os target buff aqui. Mano, que alcancezão, velho, vamos vender. Tá. O alcance dele é meio bugado, né, mano? É meio bugadinho, velho. Mas, tipo assim... Nossa, é muito bugado o auto-ataque dele, velho. Tá. Mas eu acho que ainda dá certo, mano. Ele vai passar aqui uma vez, no alcance dele. Aí vai subir, vai passar aqui nessa lateral, vai passar aqui em cima e vai passar aqui do lado também. Então, eu acho que vai dar bom, mano. Ele ataca bem rápido, né, velho? Olha isso. Ele tá estourando pelo menos duas camadas por vez ali, que eu tô vendo. Vamos ver, mano. Será que consegue chegar em uma rodada muito alta? Aproveitando logo aqui o comecinho do vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra tá comprando todos os vídeos do canal, tá? Se você é novo aqui, não se esquece, se inscreve aí. Deixa seu likezinho, seu comentário no vídeo ajuda pra caramba. Se você quiser se tornar membro do canal, valores a partir de R$2,99, ajuda demais aqui na manutenção do canal, tá? E faça que nem o Vitsu, o Fireshamer e o GSplayer, que todos se tornaram membro novamente, mano. Muito obrigado pelo apoio, vocês três. Valeu de coração por sempre me apoiarem, beleza? Agradeço mesmo de coração. Não esquece, até dia 31 de maio tá rolando... vai rolar, né, a rifa. No dia 31 de maio eu vou fazer uma live sorteando, né, fazendo o sorteio da rifa aqui do controle. R$10 cada número, um controle mais um gift card de R$100. Se você quiser participar, é só me chamar aí nas minhas redes sociais, tá? Instagram ou Twitter ou no Discord, tá aí embaixo, no link na descrição. Se você não quiser comprar, se não quiser participar da rifa, mas quiser me seguir no Instagram também, ajuda demais. Mano, no Twitter e no Instagram principalmente, beleza? E também usa meu código, caso você for comprar alguma coisa aqui dentro do jogo, vai no menu de configurações, usa lá o meu código do... coloca lá, Buzz Lightyear, no apoio ao criador, que aí se você fizer alguma compra dentro do jogo, uma parte da grana vem pra mim. Você vai gastar o mesmo tanto, tá? E ainda vem uma parte pra mim, mano. Olha que maravilha, você vai estar me ajudando e se ajudando, belezinha? Então vamos lá, mano. Tá legal aqui, pelo comecinho tá legal. Pelo menos três camadas aqui, ele tá estourando, tá? O amarelo... se eu não me engano, o amarelo são três camadas. Vamos esperar um pouquinho. Eu coloquei desde a rodada 1 pra ele estacar a velocidade de ataque dele vezes 50 lá, desse self-overclock aqui, mais rápido, tá, mano? Então, como as rodadas passam mais rápido... E até porque eu acho que uma começada rodada 100, por exemplo, ele não teria dano suficiente. Talvez, muito talvez aí, ele tenha dano suficiente com os 50 vezes e todos esses buffs daqui. Mas eu não sei, mano. Eu não sei. Vamos ver, ó. Ainda tá estourando um balão branco por... Com uma amarretada só, mano. Uma porretada só que ele dá ali com o catap. É catap que chama, né? Acho que é catap. Tacap, mas, mano, é tacap, não é? Catap não, acho que é tacap mesmo. Então, acho que é com uma tacapada só, ele tá estourando os balão, mano. Até o momento, ele tá dando um hit kill em todos. Eu também não sei, né? Porque ele tá tacando tão rápido que talvez seja difícil. É meio estranho, é meio difícil de acompanhar e entender o que que tá acontecendo. Porque, às vezes, né? Ele só tá dando um monte ali, rapidão, e a gente nem consegue enxergar. Olha isso, mano. Pô, será que a gente vai conseguir chegar na rodada 100 com ele, mano? Por favor, deixa aí nos comentários. Quero saber aí a sua opinião. Nossa, mano, tá muito legal, velho. Eu sabia que seria bom, mas, tipo, eu não imaginei que seria tão legal assim. Na moralzinha mesmo. Então, é isso, guys. Vou deixar rodando um pouquinho aqui. Na rodada 40, daqui a pouco eu volto, mano. Eu acho que ele vai, assim, derreter o Moab da 40, mano. Mano, eu tô aqui na 40, mas... Eu tô aqui na 39, na verdade. Mas eu acho que não vai dar nem graça, mano. Sinceramente. Principalmente porque... Ah, Moabzinho ele pega, mano. É o seguinte, pra quem não sabe, O ataque básico dele paralisa os balões, tá ligado? Tipo assim, o que ele não consegue estourar, obviamente, com uma... Sacapada só. Eu nem sei se essa palavra exige, tá, mano? É... O que ele não consegue estourar com um hit só, Ele dá um instanzinho, mano. Tipo, ele paralisa, tá ligado? E é bem interessante, velho, isso daqui. Porque como ele tá atacando extremamente rápido... Olha isso. Os balões não se mexem. Cara, eu tô com... Eu tô com a impressão que isso daqui vai ser muito mais roubado do que eu imaginava, velho. Vai ser muito mais roubado. Lembrando que, se você quiser ver alguma torre específica... Uma hora ou outra eu vou... Eu vou trazer todas as torres, tá? É... Mas se você quiser ver alguma torre específica, eu deixo aí nos comentários. Que se ela tiver muito like, eu passo ela na frente, velho. É... É isso aí que acontece, mano. O que vocês querem ver, eu faço aqui. Lembrando também que, como você viu aí... Eu acredito que no vídeo passado... Eu acredito que eu vou lançar esse vídeo depois do... Do vídeo do... Ah... Do guia do Blooms. Do começo do guia do Blooms. Então, lembrando, mano. A partir... Tô procurando trazer uns conteúdos mais educativos, né? Mais... Que ensina aí a galera a jogar o Blooms. A galera que tá começando. Então... Eu espero atrair um público novo aí que tá começando no jogo, mano. Inclusive, me dêem dicas aí, velho. Do que pode ser útil, tá? Eu deixei algumas coisas anotadas aqui. Já tenho aí, pelo menos... Cinco vídeos sobre isso daí. Mas vai deixando nos comentários aí... Coisas que vocês aí... Que jogam a mais sempre... Acham que pode ajudar a galera. Que vai ser bem interessante. Beleza? É... Então é isso. Uma coisa que eu quero fazer, mano. Que eu quero testar isso daqui... É com o Geraldo, velho. Com a Paragon do Geraldo, mano. Pô, vai ser doideira, né, velho? Com a Paragon do Geraldo não, né? A Paragon do Mamaco lá. Do... Do Coelhinho. A Paragon do Coelhinho lá. Eu acho que vai ficar doideirinha. Beleza? Olha aí, mano. Tipo... Não passa nada daqui, velho. Tá esquisito, mano. Tá esquisito. Eu tenho medo até de bugar o jogo, tá ligado? Enfim. Eu vou deixar rodando aqui. Na rodada 80 eu volto aqui, mano. Porque eu acho que daqui pra frente a gente não vai ter problema, não. Cara, eu tô aqui na rodada 78, mano. E eu lembrei que eu baixei o modzinho que me indicaram. Eu não lembro quem me indicou, mano. Mas obrigado aí. Você sabe quem que é. Mas eu esqueci o nome da pessoa. Faz um... Tem uns vídeos já. Que é o... Ah, como é que é o nome? Que é o mod de Fast Forward. Fast Forward. É verdade. Pra andar mais rápido. Pra... Tipo assim, ó. Essa aqui é a velocidade normal. Essa aqui é a velocidade acelerada do jogo. Que é vezes 3. Aí com F1 e F2 aqui, ó. F2 eu coloco vezes 5. F3 eu coloco vezes 10. F4 eu coloco vezes 25. Só que tipo assim... Muito rápido acaba ficando mais lento, tá ligado? Então eu prefiro deixar aqui vezes 10. Que aí fica mais interessante, mano. Pra mim aqui na gravação... Pra vocês não vai mudar muita coisa, não. Mas pra mim na gravação aqui fica bem mais fácil. Porque as rodadas... É... Rodam bem mais rápido, né, mano? Rodadas rodam é bom, né? As rodadas acontecem de uma forma bem mais rápida. Então você vê aí que a gente não teve dificuldade até o momento. Porém, eu senti um pouquinho de dificuldade nele na rodada 63, mano. Quando vem muito balão de cerâmica junto, eu senti um pouquinho de dificuldade. Tanto na 63 quanto na 78. Eu acho que foi na 78. Na 76, 77. Um negócio assim, mano. Uma que vem um monte de... De fortificado junto, tá ligado? Tipo, balão juntinho assim, mano. Fortificado não, cerâmica. Balão juntinho assim, eu percebi que parece que ele tem uma leve dificuldade, mano. Uma leve dificuldade. Então, tipo assim, eu acho que a gente consegue chegar na 100. Passar da 100 eu não sei. Não sei se ele vai ter dano suficiente. Eu acho que sim, porque é muita velocidade de ataque. Mas ele não vai paralisar também. Mas tipo assim, eu acho que não chega muito mais longe que isso. Tá ligado? Eu não lembro como é que ele funciona em relação a DDT. Eu não sei se ele consegue paralisar DDT com a tacapada dele. Mano, eu sinceramente não lembro de usar ele até chegar nesse ponto, tá? Mas daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente já tá na rodada 87. Vai vir a rodada 90 aí os primeiros DDTs. Então dá até pra ficar aqui com vocês pra gente já ver isso. E depois a gente pula pra rodada 100, né, mano? Que é o grande desafio dele aqui até o momento. Mas tá legal, mano. Tá muito mais interessante aí do que eu imaginava. Eu confesso, tá, velho? É, 89 aqui. Ó, bem de boa. Mesmo balão fortificado. Moab fortificado. BFP fortificado. Não tem muito problema. Vamos ver aqui na 90. Tá, ele paralisa, mano. Os DDTs. Beleza, mano. Daqui a pouco então eu volto na rodada 100, tá? Na rodada 99 talvez pra ver também. Beleza, rodada 98 aqui. Também sem problemas. Mas tá começando a chegar um pouquinho mais pra frente. Vamos ver a rodada 99. Também de boa. Mano, vamos ver a 100 aqui agora. Quero ver o dano dele, velho. Aí, ó. Tá vendo? O dano já não é tão alto assim. Posso até usar a habilidade aqui, mano. Mas vocês estão... Nossa, mano. Não vai passar da 100? Ah, tá. Pelo menos dá 100, né, pô? Aí tá sacanagem, né, Diogo? Achei que ia passar da 100. Mas assim, mano. Óbvio, né? A torre não foi feita pra isso. A torre não foi feita pra dar só um apoiozinho ali, mano. Eu acredito que num chimps da vida, talvez ajude, mano. O problema é você gastar dinheiro de um morteiro... Ou dinheiro com um morteiro num chimps, mano. Eu poderia estar colocando, sei lá, um macaco dardo. Que seria muito melhor. E muito mais útil que um morteiro. Não gosto do morteiro, diga-se de passagem. Beleza? Mas é isso, mano. Então, é o seguinte, velho. Legal. 1.919.695 estouros. Quase 2 milhões de estouros. Chegou numa rodada 100, mas não conseguiu passar dela. Mas de qualquer forma, tá ótimo, né, mano? Pôr uma torre de graça, basicamente. Você precisa colocar o morteiro ali pra tirar ela, mas... Não tem muita diferença, é... Não tem, assim, né? Dá. Dá. É quase de graça, né, mano? Deixem nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Não esquece também de se inscrever se você for novo por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até a próxima. Fui. Fui.